O SBT exibe o filme, Angry Birds 2, o filme, no cinema em casa, deste sábado, 2, às 15 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Roger, um político hipócrita, planeja pedir a garota dos seus sonhos em casamento durante uma viagem de fim de semana. O que não sabe, é que o seu potencial cunhado pode, acidentalmente, destruir seus planos. O que não sabe, é que o seu potencial cunhado pode, acidentalmente, destruir seus planos.